Bem-vindo à primeira capital mundial da arquitetura, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Aqui, a arquitetura e a natureza formam mais do que cartões postais. Espaços e cores inspiram diferentes talentos a cada dia. Do esporte, das artes, da arquitetura. Ideias, referências e realizações que fazem parte da história de um povo, que tem o orgulho de representar um mundo natural, transformado pela ocupação urbana de uma cidade que completa 455 anos em 2020. Todos esses mundos são o Rio de Janeiro, a cidade de patrimônio mundial como paisagem cultural urbana pela Unesco, que será a sede do 27º Congresso Mundial de Arquitetos e do Fórum Mundial de Cidades em julho de 2020. Uma cidade que expressa a vocação de seu povo para ser feliz, para conviver, para ser um território do mundo. Rio de Janeiro, primeira capital mundial da arquitetura. Rio, o mundo inteiro cabe aqui.